Jornal da Manhã. Sete horas e trinta minutos em em campos horário brasileiro, né? É horário de Brasília, aliás, sete e trinta, estamos no outono brasileiro. Hoje é quinta-feira, dia seis de maio e com prazer que recebemos aqui no programa o vereador Nildo Cardoso. Nildo, a sua presença sempre é bem-vindo aqui ao grupo Folha, evidentemente, a Folha FM também e não diferente do dia de hoje, né? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez a este programa. Eh bom dia Luizinho, bom dia Cláudio, né? Bom dia Arnaldo, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando aí através da Folha no Ar. A satisfação é toda minha, mais uma vez, tá participando, né? Da Folha no Ar e e o grupo Folha da Manhã que eu sempre tive um respeito e um carinho muito grande. E tô aqui à disposição pra tratar do assunto que for pertinente aí relacionado aí principalmente momento difícil que o município tá vivendo, né? O país tá vivendo, o mundo está vivendo e a gente vai, nós estamos aqui à disposição, entendeu? Que o algo que vier nós estamos aqui pra abordar. Não somos donos da verdade, não sou cientista, né? Tô aqui no meu quarto mandato, tenho uma experiência um pouco maior que alguns aqui na casa em relação à questão de experiência de vida e também como empresário que sou na cidade há quase 40 anos e tô aqui. Erro tanto quanto aqueles que estão começando, faz parte da vida. Nildo, como a gente fez com os outros vereadores durante a semana, nós estamos colocando aqui como a Luísa falou no primeiro bloco, uma oportunidade de vocês falarem sobre as análises que o jornal trouxe no fim de semana em relação a declarações de todos. Dos outros vereadores, declarações feitas na tribuna da Câmara, a sua em uma matéria recente que publicada pela Folha. A sua declaração foi a seguinte, com a aproximação do processo eleitoral, é normal que cada grupo exponha suas opiniões e interprete as situações de cada maneira. Sou fiel aos meus princípios, ao meu voto e votaria novamente em Bolsonaro. Existem questionamentos a serem feitos e que serão revelados mais à frente sobre a Covid. Não se morre mais de câncer, acidente de trânsito, diabetes, infarto? Tudo agora é Covid? Mas vamos confiar na Polícia Federal que irá fazer seu trabalho. Essa foi a sua declaração, foi apresentada aos analistas e o primeiro a falar, o primeiro a falar sobre essa sua declaração foi o Carlos Bacelac, que disse o seguinte, a resposta foi dada por Fábio, me ajuda na pronúncia? Mangarten. Obrigado. Ex-chefe de Secretaria Especial de Comunicação do Governo Bolsonaro, a revista Veja, que lhe perguntou, a pandemia pode fragilizar o projeto de reeleição do presidente? Ele respondeu, você tem duas questões fundamentais para responder a essa dúvida. Primeiro, o enlutado esquece a morte do seu ente querido? Dois, a família do senhor enlutado acredita ao governo Bolsonaro a morte de seu ente querido? Se a segunda resposta for não, o presidente segue firme rumo à reeleição. Nildo, queria que você falasse sobre a sua declaração e sobre essa análise do Carlos. Olha, eu vou falar da minha, ele fala da dele, certo? A minha opinião é o seguinte, nós, eu já falei na tribuna da Câmara, talvez, né, não tenha chegado ao conhecimento, né, da imprensa, é, que nós teríamos problemas sérios com relação à questão da vacina. Nós começamos a vacina com 90 anos, vamos botar a média de 90, porque vai a 100, 102, 98, 97, e o número de pessoas são bem menores. Na proporção que você vai diminuindo para 70, 75, 80, 80, vai aumentando essa quantidade. E eu cheguei na tribuna da Câmara e avisei, quando chegasse a 60, nós teríamos sérios problemas. Problema de vacina, porque a vacina hoje, como foi colocado no início aí, por, por, a vizinha, com muita propriedade, a Anvisa não é obrigada a aceitar que a vacina, a Sputnik que vem da Rússia, não atenda às exigências e coloca no país, vai cair na conta de quem? Começa a morrer gente, a culpa é de quem? É de quem compra. Então tem que passar pela Anvisa. A mesma coisa está acontecendo na Europa, né, tem algumas vacinas aplicadas no Brasil que alguns países da Europa não estão aceitando. Então, cada país, né, tem o seu órgão competente que vai avaliar se essa vacina, ela atende, né, a luz, os que eles consideram ideal para ser utilizado no país, porque as consequências alguém vai ter que responder por ela. Essa é a minha opinião. E quando eu usei a tribuna da Câmara, eu avisei que na proporção que for diminuindo a idade, automaticamente nós vamos triplicar a quantidade de pessoas a ser imunizadas, concorda? E vai faltar vacina, porque a produção de vacina para um país como o Brasil, estou falando só o Brasil, mas o mundo, naturalmente é muito grande, e o Brasil com 220 milhões, acredito eu, aproximadamente de habitantes, ele vai chegar a uma quantidade absurda. Hoje, ao chegar aos 60 anos, 61, 62, nós estamos sentindo isso. Agora, vamos imaginar que o 55, de 50 a 55, nós vamos ter um problema muito maior do que nós estamos tendo hoje. Com relação à opinião da questão política que eu me referi, é porque está sendo politizado essa questão, se eu ligo a televisão como eu ligo todos os dias, eu vejo, assim como eu vejo, a Folha de São Paulo, né, eu vejo Correio Brasiliense, eu vejo Valor Econômico, e tantos outros jornais, inclusive o Jornal Globo, parece que eles estão combinados, tudo que sai em um, sai do outro. E o objetivo é único, é buscar um culpado por isso. Mas será que ninguém culpa a China, não? Foi de lá que tudo aconteceu. No início do ano, a gente via médico caindo no corredor, enfermeiro caindo nos corredores, dos hospitais, e foi avisado antes mesmo do carnaval, que a situação iria complicar, nós tínhamos no Rio de Janeiro, bloco com um milhão de pessoas, né, revezando com, na ola do Rio de Janeiro, e ver o Brasil afora, no carnaval de São Paulo, carnaval do Rio, Salvador, Nordeste, o modo geral. Então, vamos buscar culpado, vamos tentar buscar uma solução. Difícil? É difícil. Agora, não adianta, hoje, você chega pra falar, olha, a ciência diz isso, mas cada um diz uma coisa, se você procurar um cientista hoje na Europa, ele vai falar uma coisa que vai ser diferente do cientista aqui no Brasil. Se eu chegar nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa. Quando eu me referir à questão política e à questão das doenças, vou focar em uma coisa, e eu tenho N, uma quantidade de nomes, centenas de exemplos pra dar. Uma pessoa lá do interior, lá da Baixada, chegou o pai, infartado com a filha, num hospital particular aqui na cidade, pagando, não é plano de saúde, não, nem SUS, pagando. Chegou na hora de botar e infartou, quando chegou lá, já tinha, já tinha considerado lá como, como óbito. E aí, foi lá e colocou no finalzinho, covid. Aí, a família, tanto o motorista quanto a filha que estava com ele no colo, perguntou, vocês não vão fazer o teste pra saber se nós que estamos convivendo com ele em casa, dia a dia, não estamos também contaminados? Ninguém respondeu nada. E a família foi obrigada a não fazer, né, o velório e sepultar. É por isso que eu tô falando que às vezes alguns questionamentos que a gente faz exatamente sobre isso. As pessoas colocam lá no seu atestado de óbito como covid, mas não quer procurar a família pra poder ver se a família também não está transmitindo pra outras pessoas, que são familiares, amigos e aqueles que trabalham e convivem o dia a dia. Isso aí é a proliferação da doença. Então, eu acho que é uma coisa que lá na frente vai explodir, não vai explodir agora, mas na minha opinião, lá na frente, alguma coisa vai acontecer. Isso aí, eu espero ter colocado mais ou menos alguma coisa que eu preciso entrar depois na questão da CPI também que a Luizinha colocou, abordou anteriormente. Não, nós vamos ter dois blocos depois pra gente falar sobre as questões do mandato, inclusive a CPI que a gente divulgou na Folha. Não, a CPI minha não, a CPI lá no Senado. Ah, a CPI da covid, tem a sua também pra gente falar. Mas, eh, vou fazer outra declaração que saiu no jornal aqui. Se você me permite, Arnaldo, é bom, é, falou Carlos Bacelar e identificar quem é Carlos Bacelar, né? Ele é. Eu sei quem é. Não, eu sei, mas o ouvinte pode não saber, com todo respeito, Nildo. Tudo bem. Carlos Bacelar é, tem, é, mais de quarenta anos à frente do maior laboratório de análise, eh, de, não, não só de campos, como do interior do estado do Rio de Janeiro, que é o Plínio Bacelar e é biólogo. Então, é bom a gente identificar, porque, né? Nildo sabe quem é, eu sei quem é. Nogueira sabe quem é, você, Arnaldo, sabe quem é, mas o ouvinte, o telespectador pode não saber. Pode seguir, por favor, Arnaldo. Ok, agora Jorge Gomes Coutinho, eh, sociólogo, cientista político, professor da UF. O Jorge fala o seguinte sobre sua declaração, Nildo. O argumento ignora um dado importante. A elevação do quantitativo de mortes ano passado em um contexto de pandemia seguiria sem explicação por essa vertente. Trata-se de um exemplar típico de negacionismo atrelado a um elemento conspiracionista paranoico. Todas as autoridades em todo o planeta estariam ocultando algo? A imprensa mundial profissional idem? Apresentar dados que indicam uma gestão irresponsável da pandemia só pode ter objetivo ganhos eleitorais em dois mil e vinte e dois? As perdas humanas, claro, não importam. bem, vamos lá, eu não sei, não conheço a pessoa pessoalmente, eh, mas eu posso tecer comentário em relação àquilo que eu penso. Eu acho o seguinte, hoje existe um, né, colocaram a política acima da questão, né, porque só se fala nisso, né? Isso vai beneficiar o presidente o ano que vem? Não vai beneficiar? Eu acho que muitas das vezes a imprensa coloca eh o processo eleitoral acima da questão primeiro naturalmente o número de óbito e posteriormente a culpa de quem é responsável pela pela vacina que não chega e não vai chegar e vai piorar ainda mais a quantidade de vacina chegar no país. Com relação a questão da da responsabilidade dos prefeitos, dos governadores, as pessoas estão esquecendo que o Supremo Tribunal Federal deu poder aos governadores tomar as atitudes em relação a que fechar, o que não fechar, o que vai abrir, o que não vai abrir, o que vai proibir, as pessoas ficam em casa, não saem de casa e aí esquecer o que é por trás disso aí, existe uma condição financeira na qual, na minha maneira de ver, como empresário, o país não vai suportar. Isso aí é uma sangria anunciada, o país não vai suportar. Vamos imaginar campos, vamos falar da nossa cidade, eu já falei isso em reunião com o próprio prefeito. Essa coisa de você fechar tudo por causa da da pandemia, não, vamos fechar não, nós vamos fechar às dezesseis horas, isso aconteceu a tua três semanas atrás. Trouxemos de dezoito pra dezesseis horas, sai todo mundo no mesmo horário, nós não estamos levando essa doença no mesmo horário diferente de dezoito pra dezesseis horas, estamos levando. Agora, existe várias pessoas, principalmente ligado ao meio eh 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 universitários, que essas pessoas têm tendências, eles opinam de acordo com seus interesses políticos. Se perguntar a cada um deles, meu amigo, qual é a sua tendência, qual é a sua posição política? É por isso que eu dei minha opinião política. E ah, não é política, é política, sim. Porque se você procurar hoje o meio hoje acadêmico, universitário, você pode observar que todos eles são pessoas ligadas à esquerda no país. Essa é a minha opinião. Eu tenho eu tenho N motivo pra 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 explicar. Quando eu fui a secretário de agricultura, no governo de Rafael, em dois mil e dezessete no orçamento pra dezoito, foi colocado no orçamento lá de dezoito milhões e oito e centos mil reais pra agricultura. O que que apareceu em primeiro lugar? Todo o setor, né? Ligado ao setor acadêmico e alguns sindicatos me chamaram. Nasci que eu fui lá. Chegou lá, você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu falei, meu amigo, papel aceita qualquer coisa. Vamos aguardar. Os projetos já estão lá na prefeitura, inclusive com a reativação do Serraza. O que que aconteceu? Sobraram dezoito milhões e meio, porque só gastou trezentos milhões. Então, é muito fácil, às vezes, pra quem está do lado, né, não da realidade que nós estamos vivendo aqui, saber que nós temos opinião na qual nós somos políticos. Eles são cientistas, são acadêmicos, são ligados diretamente à academia, todo mundo ligado à, né, à universidade. E eu respeito, certo? Mas não quer dizer que vou concordar com tudo que todos colocam. Nildo, eu tô pegando aqui até um gancho nessa resposta sua com relação à politização. Tem a resposta do historiador João Monteiro Pessoa, a análise do historiador João Monteiro Pessoa, que é professor do IFE. Ele diz o seguinte, quem primeiro politizou e mais politiza o tema é o próprio governo federal e seus torcedores. Seria útil que as pessoas, tanto eleitores como ocupantes de cargos públicos, deixassem de abordar as questões políticas como tratam o seu time de coração. O papel de um cidadão não é torcer e apoiar incondicionalmente qualquer governo que seja. Só a paixão ideológica é capaz de explicar como as pessoas podem perder o senso crítico e a noção da realidade dessa maneira. Por fim, a própria Polícia Federal virou alvo da autofagia bolsonarista. Então, caberia um apelo do torcedor para que o próprio governo deixe a PF trabalhar. Que bom que a Polícia Federal vai trabalhar, entendeu, Arnaldo? E os nossos ouvintes aí, aqueles que nos acompanham através da TV, vai acontecer isso lá na frente. Nós sabemos disso. A questão da CPI que está acontecendo agora, ela deveria, na minha opinião, acontecer um pouquinho mais à frente, porque ainda está por vir muita coisa. Porque hoje, quando nós temos aí a falta de vacina, principalmente a questão da Coronavac, entendeu, que a segunda dose não aconteceu, culpa do município, que não guardou para a segunda dose, coisa que aconteceu em São Francisco e São Andabá. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que os erros, eles estão sendo cometidos por pessoas, mas estão jogando lá em cima as coisas que acontecem aqui embaixo. Então, nós não estamos aqui procurando culpados, nós estamos aqui preocupados com os óbitos. é por isso que eu entrei com um projeto que está tramitando na casa, tirando as películas de todos os transportes, principalmente as vãs estão lá andando com isso o fio, andando com as películas, que não dá para quantificar a quantidade de pessoas sendo transportadas. E aquilo ali, queira ou não, é uma transferência dessa pandemia para dezenas de pessoas que levam para casa e a tendência, naturalmente, aí vai ser aumentando mais e mais. Agora, esse ponto que ele coloca, que quem primeiro politizou e mais politiza o tema é o próprio governo federal e seus torcedores. Como que você avalia? É porque tudo vai cair lá. Tudo parte de lá, inclusive o dinheiro. Mais de um trilhão foi liberado pelos estados e municípios. De lá vem o dinheiro e de lá vai as críticas. Mas as críticas não chegou lá para o prefeito de Liderói quando começou a ogemar a gente caminhando no calçadão. E todos sabem que o esporte é a maneira mais fácil de você, como diz o outro, se prevenir da doença na prática esportiva, que já foi amplamente discutido nessa casa, em relação a que as pessoas se cuidem, as pessoas mantêm o distanciamento, mas que não deixem de fazer as suas atividades, porém afastando e se prevenindo com máscara e mantendo o distanciamento. Então, quer dizer, cada um tomou uma decisão. Um ano passado, eu me referi no ano passado, falando assim, ano não. Entendeu? E o prefeito estava lá e hoje continua as atitudes a mesma. Você chega no Rio de Janeiro e você não pode caminhar na beira da praia. Uma coisa que faz bem desde o momento que seja uma coisa fiscalizada e coibir. Ninguém pode entrar na beira da praia, ninguém pode chegar na beira da praia. Aí, na minha opinião, eu sou totalmente contrário. Então, tudo que acontecer hoje, seja nessas entrevistas que nós estamos falando aqui, ligando a televisão, principalmente em alguns meios de comunicação que já tem um carimbo na testa, nós vamos ver que as opiniões, elas se divergem. Agora que o José Alves de Azevedo Neto, economista... Oi, Luiz. Nossa, vai fazer o primeiro bloco todo, Tom. É porque estava naquela sequência das leituras. Eu vou fazer também, mas só que, em relação ao que o Nildo falou, e eu comentei no início do bloco, há municípios que reservaram a segunda dose e há municípios que não reservaram a segunda dose. O Nildo citou dois exemplos aí de municípios que reservaram a segunda dose e Campos não reservou. Agora, a alegação de Campos, isso dado pelo doutor Charles Belcuri, pelo doutor Rodrigo Carneiro, que estão à frente do combate à Covid em Campos, bem como o próprio Eduardo Paes, que não reservou, falou, é que quem reserva a segunda dose o faz contra a orientação do Ministério da Saúde. No caso de Campos, foi seguida e, por isso, não houve reserva. No caso, para citar Rio de Janeiro, como se tem aqui, Eduardo Paes, e municípios vizinhos de Macaé, a reserva é feita a despeito da recomendação do Ministério da Saúde. Só para esclarecer isso. Aí mudou em relação ao São Francisco ou ao São Andabá? Não, Lildo, todos os municípios que fazem reserva de segunda dose, isso é dito por, assim, apresentantes de vários municípios, tá? Não é uma coisa de um município ou de outro. Eles fazem a despeito da recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação do Ministério da Saúde é para aplicar o que tem. Quem reserva... E Campos fez isso e por isso ficou sem a segunda dose. Quem reserva o faz a despeito da orientação que vem do Ministério da Saúde. Isso não é opinião, não, tá? Isso é um fato. Não estou julgando, mas isso é assim, isso é dito por N representantes de N municípios brasileiros. Posso fazer uma cronologia aqui das ordens do Ministério da Saúde, o Aloysio Inildo? Boa tarde. Pois não. 19 de fevereiro de 2021. Orientação do Ministério da Saúde sobre a reserva da segunda dose. Dia 19 de fevereiro, o ministro Eduardo Pazuello disse a prefeitos que não era preciso reservar a segunda dose. Dia 19 de fevereiro. Cinco dias depois, informe do Ministério da Saúde recomendou a manutenção do estoque para a segunda dose. Quase um mês depois, o ministro da saúde orientou o estado, dia 20 de março. Ministro da saúde orientou estados e municípios a não guardarem vacina para a segunda dose. E agora, hoje dia 6, recentemente, dia 26 do 4, o novo ministro, Marcelo Queiroga, recomendou então a reserva da segunda dose. São quatro mudanças, né? Duas para sim, duas para não, em menos de dois meses, né? Ou mais de dois meses. Mas só para... Perdão, vou ficar com a... Olha só. A falta de... Vou falar de campos, tá? A falta de segunda dose ocorreu nas duas últimas remessas, correto? Sim. Eu não sei, segunda-feira faltou, na terça começou a faltar, e na última veio cento... Me ajuda aí, Hans, cento e cento e cento e quantas doses? Mil... Mil... Acho que mil e quarenta... Mil e quatrocentos e setenta. É, e a demanda é de quatorze mil. É, e a demanda é de quatorze mil, né? Exato. Então, essas duas últimas vão ficar no exemplo recente. O documento que veio do Ministério da Saúde era para aplicar todas elas, né? E você não tinha reserva para a segunda dose. Então, quem reservou... Isso é... Eu não estou aqui fazendo defesa de A, B ou C, mas é dito por todos os municípios. O Eduardo Paes falou isso em entrevista semana passada. Quem reservou ou fez, a despeito da recomendação do Ministério da Saúde. É só isso que eu quero deixar claro, entendeu, Nilson? Não, tudo bem. Como foi colocado por Cláudio aí, com propriedade, eles estão trabalhando da seguinte forma. Tem a vacina, libera. Não tem a vacina, como acabou de colocar. Para um mil quatrocentos e setenta, a CoronaVac essa semana para Campos com quatorze mil a mais. Eu tenho os dados aqui na Câmara, todos nós vereadores temos. Exatamente da vacina aqui, da AstraZeneca, né? Que chegaram mais de quatorze mil. Só que o problema está na primeira. Então, nós estamos... Fomos desfocados na segunda. E sim na primeira das mil quatrocentos, que foram liberados quatrocentos para cada unidade onde estava sendo feita a aplicação da vacina. O que acontece é que nós agora, como já foi colocado, chegou o nosso conhecimento numa reunião ontem, após a sessão, está chegando essa semana uma quantidade para repor. Ótimo, excelente. Vai vir exatamente a CoronaVac. Mas a população que vai trazer problema a curto prazo, estou falando aqui, e o tempo dirá. Nós estamos chegando em uma fase daquela idade onde a população é crescente, e muito. Poderam aumentar trezentos por cento acima de cinquenta anos. Aí eu pergunto, nós vamos ter vacina para essa população brasileira toda? Não. Na minha opinião, não vai ter. A não ser que passe a vacina russa, que passe a Pfizer, que ela venha passar, e que nós tenhamos, ao contrário de duas vacinas no país, nós tenhamos quatro. A não ser isso, eu não vejo que nós vamos passar sem problema nos próximos três meses aí à frente. Só para as vacinas, as primeiras vacinas da Pfizer, a gente chegar ao Brasil, tá? Não, ela está sendo analisada. Ah, não, não. Chegaram. Não, a Pfizer tem registro. Chegaram já no Brasil. Chegaram, mas estão fazendo análise pela Anvisa. Ela foi autorizada emergencialmente já, Nildo. Deixa eu ver aqui, deixar aqui para ver. Arnaldo, segue a próxima declaração, que eu vou puxar aqui a Pfizer aqui agora. Eu acho que a Pfizer tem registro definitivo, inclusive, mas é... Chegaram ontem. Avião com 629 mil doses da vacina Pfizer chega ao Brasil por virar corpos. Então, é um dado oficial. Está em toda a mídia aqui. 629 mil doses da Pfizer chegaram ao Brasil quarta-feira. Isso não é opinião, isso é fato. Eu sei, mas ela foi... Mas estava parada na Anvisa. Não, a Anvisa já concedeu definitivo para a Pfizer desde fevereiro, Nildo. Foi a primeira a ter definitivo. Foi a primeira a ser oferecida também, desde agosto do ano passado, mas o governo não quis comprar. Mas aí, segue aí, Arnaldo. Você estava com as declarações, segue com elas. Vamos, Nildo. Agora a declaração do economista José Alves de Azevedo Neto, professor da Universo. Estamos numa democracia e cada um vota em quem quiser. Isso é muito bom. Mas as estatísticas sobre as outras mortes, sem ser pela Covid, estão sendo catalogadas, sim. E discordo totalmente do governo Bolsonaro, porque o Brasil, nesses dois últimos anos, regrediu em várias áreas. Educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, cultura, economia. Hoje somos páreo internacional. O Brasil só anda no agronegócio, porque é um segmento econômico que caminha independente de qualquer governo. Outro setor do governo federal que está timidamente apresentando alguma coisa é o da infraestrutura com pequenas obras. Esse aqui é o meu comentário. Pergunta a ele o que o desvio das verbas todinha do governo federal, através do BNDES, que mandou para o exterior, para esses países comunistas, que não está voltando nada e Bolsonaro está tendo que pagar, ele esqueceu. O governo de Dilma, de Lula e de Fernando Henrique passou pela pandemia, alguma pandemia? Não. O agronegócio cresceu exatamente em função da valorização da matéria-prima nossa e a falta de investimento no agronegócio, que o governo manteve esse investimento, principalmente por parte da iniciativa privada. Então, eu acho que o agronegócio vem crescendo e vai continuar crescendo e a exportação vem crescendo em função do aumento também do dólar, que está aí no patamar de mais de R$ 5,00, chegando a R$ 5,70, às vezes. Então, isso aí também faz crescer a questão da exportação. Então, eu não consigo desvincular, já que ele está ligado diretamente à parte econômica, que o governo passado, com que ele herdou, já que o presidente atual, 13 milhões de desempregados, e hoje tem 14, em plena pandemia, onde o comércio, as indústrias estão parando, desempregando, e com uma quantidade de um milhão a um milhão a mais de desempregados. Quando, na realidade, o governo passado, ele veio de lá para cá com 13 milhões. Então, essa matemática dele não está batendo, não. Na minha opinião. Eu quero aqui fazer o intervalo, só para esclarecer, realmente, ontem chegaram 629 mil doses da Pfizer no Brasil, o primeiro lote da Pfizer, e Arnaldo está correto. A Pfizer foi a primeira vacina a ter registro definitivo da Anvisa em fevereiro desse ano. Então, isso não são... São informações confirmadas e checadas, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou acrescentar as suas informações, Aluísio. Só essa é... 691 mil doses, não é isso? 690. 629 mil doses. 629 mil doses. Então, já a primeira remessa chegou no dia 29 de abril. Agora, semana passada. Com um milhão de doses. Correto? E está sendo... Alguém tem notícia para onde é que está sendo distribuído? Só para as capitais, por enquanto. É. Certo. Está certo. O lote de 1 milhão de doses chegou ao Brasil no semana passada, veio da Bélgica. Uhum. Ainda no primeiro semestre, serão 15,5 milhões de doses. No segundo semestre, serão mais 85,5 milhões. Total de 100 milhões, não? Só da Pfizer. Só da Pfizer. Então, aí nós vamos... Que também... Que também... São duas doses. Nós vamos dividir isso. E vamos saber que até, como eu estou falando, os próximos 90 dias, nós vamos ter problemas sérios com relação à quantidade de pessoas a serem vacinadas, com a quantidade de vacina que estarão disponibilizadas aí para o Brasil. Perfeito. A Pfizer também tem duas doses, realmente. São duas doses. São oito horas em campos, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, voltamos com o vereador Nildo Cardoso, aqui no Folha Noir, primeira edição, ao vivo pela Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com qualidade certificada ISO 9001-2015. Mãe, são... Tchau.